O Brasil legalizou a maconha nesta quarta-feira para fins recreativos. O mundo lá fora é perigoso. Vocês estão entrando para uma família. Quem vai ser o primeiro? Eu vou abrir uma loja para um cliente meu, beleza? O quê? Você pediu para ele estar no corre. Dá uma hora na cabeça, moleque. Você não vem me contar? Eu vim para pregar a paz. Eu vim para trazer a espada. Eu vou correr pelo certo agora. Vamos pensar aí no investimento inicial. Você tem alguma grana guardada? De quanto a gente está falando? 400 pavos.